Bom, o Paulo fez a preparação física toda em Brasília, não só a preparação física, mas técnica também. E o MMA hoje em dia, ele é mundial. Se você não correr atrás dos melhores treinadores, dos melhores parceiros de treino, certamente você vai ficar atrás. Tendo em vista disso, a gente se reuniu depois da luta, apesar do Paulo ter feito uma grande luta, infelizmente saiu com a derrota, ganhou o prêmio da luta da noite. Mas a gente viu que realmente ele precisa sair de Brasília, precisa sair do Brasil, para estar aumentando as chances dele de realmente buscar o que ele almeja. Todos nós almejamos que é o cinturão do UFC um dia. Então agora ele vai passar um tempo vindo ao Rio, treinar e principalmente indo para os Estados Unidos, para San Diego, para estar treinando junto com os melhores brasileiros e americanos que hoje está todo mundo em San Diego, para que ele possa elevar ainda mais o nível dele e certamente ficar com um caminho bem mais longo no UFC. É, a gente, né, hoje o Ale Rara, eu vim para o seminário do Ale Rara aí, do Rogerão, grande amigo, graças a Deus a gente está estreitando os laços. E a ideia é justamente essa, que quando o Paulo vai para os Estados Unidos, ele possa estar fazendo a preparação física com o Ale Rara, né, que é um cara que eu admiro não só como pessoa, mas como profissional. E eu tenho certeza que eles trabalhando junto, eu no Brasil, eles lá, colocando toda a experiência, isso vai somar muito ao Paulo e certamente ele vai ser muito bem sucedido nessa nova etapa, vamos dizer assim, da carreira dele. Então, vamos lá, vamos lá.